O item de número 13. Processo número 48500-0342-2013. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão dos módulos 6 e 8 dos procedimentos de distribuição, PREDIST, motivada pela inclusão do sistema de medição de que trata a resolução normativa 502 de 2012. Relator-diretor André Pepton da Nóbrega. A resolução normativa 502 de 7 de agosto de 2012. Essa resolução ficou estigmatizada por ser a resolução do Smart Grid, do medidor eletrônico. Estabeleceu os requisitos de sistemas de medição utilizados nas unidades condutoras de baixa tensão. A norma estabelece as funcionalidades mínimas que devem estar presentes nos medidores utilizados para o funcionamento da tarifa branca e dispõe sobre a possibilidade de o consumidor solicitar medidor com funcionalidades avançadas. Essa resolução definiu que as concessionárias e as permissionárias de serviço público de distribuição deveriam adotar sistemas de medição nos termos definidos no regulamento em até 18 meses após a data de sua publicação. As inovações constantes da resolução normativa 502 requerem adequações no arcabouço regulatório vigente relacionados aos aspectos comerciais, prazos e responsabilidades e aos aspectos técnicos atinentes à especificação e à construção dos novos modelos de medidores e à utilização das informações fornecidas pelos medidores na apuração dos indicadores de qualidade. Esse aqui é um ponto importante, senhores diretores, porque os dados dos medidores vão mudar a apuração dos indicadores de qualidade. Hoje existe uma prática da concessionária, entretanto, com a adoção dos medidores eletrônicos, nós teremos um dado muito mais preciso, que é o dado real lá que está armazenado nesse medidor. Enquanto a concessionária não troca toda a sua parte de medição, nós vamos ter que conviver com as duas apurações de dados. Aqui está vigente uma que seria aquela dos medidores eletrônicos, que, sem dúvida nenhuma, ela é muito mais precisa do que é praticado. Os aspectos comerciais estão sendo tratados no âmbito da audiência pública 43, cujo período de contribuição foi postergado até 26 de agosto de 2013. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, pela nota técnica nº 173, de 2013, propõe a revisão do módulo 6 e 8 do PRODIST, com vistas a adequar os regulamentos às inovações implementadas pela Resolução 502, de 2012, quanto à especificação e à construção dos novos modelos de medidores e à utilização das informações fornecidas pelos medidores na apuração dos indicadores de qualidade. A SRT propôs também aprimoramentos na regulamentação de que trata da tensão em regime permanente, ou seja, os indicadores DRP e DRC, que abrangem todos os consumidores de energia elétrica. É o relatório. Informo que haverá apresentação da área. Vai ser feita por quem? Davi, especialista em regulação da SRD, vai fazer a apresentação. A SRT, vai fazer a apresentação da área. Boa tarde, vou detalhar um pouco das mudanças que a gente está propondo, justificar, comparar o que é hoje com a nossa proposta. Como o doutor André falou, a gente está propondo mudanças de caráter geral na regulamentação e outras mudanças decorrentes também da Resolução 502. Vamos começar pelas mudanças de caráter geral. A primeira delas é a criação da modalidade que a gente chamou de ininterrupta da medição e tensão de regime permanente. Hoje, essa medição de tensão e regime permanente ocorre de forma temporária. Então, as modalidades que hoje existem no PRODIST dizem a respeito apenas à medição temporária. Como o consumidor que tiver o medidor da 152 vai ter essa medição de tensão de forma contínua, a gente está propondo criar a modalidade que a gente chamou de ininterrupta, que é para tratar da medição que é feita de forma contínua. A segunda mudança diz respeito à apuração mensal de DRP e DRC. O DRP e DRC, que são os indicadores de tensão e regime permanente, eles não são vinculados, eles não são ligados a nenhum mês civil, a exemplo do que ocorre com os indicadores de continuidade, o DIC, FIC e DEMIC. A ideia que a gente está propondo é vincular o DRP e DRC a um mês civil, é exemplo do que acontece com a continuidade. Para a modalidade ininterrupta, seria a média dos valores calculados ao longo do mês, a medição de cada DRP e DRC dura aproximadamente uma semana. Então, para a medição de interrupta, a gente pegaria a média dos valores calculados ao longo do mês, e essa média representaria o valor do DRP e DRC mensal. Para as outras modalidades, a eventual e amostral, o DRP e DRC mensal seria o medido naquele mês de forma temporária. A justificativa, a intenção é simplificar a apuração do cálculo da eventual compensação. A terceira mudança, que é bastante importante, é o fim dos prazos para regularização da tensão. O que acontece hoje em dia, quando é apurado o DRP ou DRC, depois, se ele for apurado, se ele estiver fora do limite, é concedido para o atribuidor um prazo para regularizar a tensão. Esse prazo pode ser de 90 ou de 15 dias. A proposta é que não exista mais esse prazo, que a compensação seja imediata. Por quê? Porque a gente quer da atribuidora uma postura preventiva e não mais corretiva quanto à qualidade do serviço. Hoje é inconcebível que a atribuidora saiba que está tendo problema de qualidade apenas quando o consumidor reclama. Ela tem que ter uma atitude preventiva e não corretiva quanto à qualidade. Esses prazos foram estabelecidos há mais de 30 anos, quando ainda eram raras as ferramentas para você verificar os problemas de qualidade. Só que hoje em dia, isso já está ultrapassado, já tem várias formas de a atribuidora conhecer os problemas de continuidade ou de qualidade que atingiu a sua área de concessão. Davi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesse slide. Você está dizendo... Hoje em dia, a regra aposta diz que nós temos uma tolerância para corrigir o DRC de 15 dias e uma tolerância para o DRP de 90 dias. Então, a distribuidora pode infrigir o DRC, após 15 dias ela começa a ocorrer infração e ela pode infrigir também o DRP, ou seja, ela pode infrigir os dois. Então, o primeiro item, que é o DRC, tem 15 dias de tolerância. Aí começa a infração. Aí vai infração de DRC até os 90 dias. Aí no 91º dia, a infração passa a ser de DRC e DRP. É assim que funciona. Não, não. A infração do mais crítico, que é o DRC, ele prevalece. Então, ela entra em infração do DRC após 15 dias. A partir do 16º dia, ela já tem que compensar pelo DRC. Se ele volta... A tensão crítica é pior do que a precária. Então, se ele está crítico, a partir do 16º dia, ele está em infração. Se ele corrigir um pouco e voltar para a precária, ele tem até 90 dias para corrigir isso. A partir do dia 91, que ele vai ter que compensar o consumidor. Só que a nossa ideia é acabar com isso. É fazer como é a compensação do DIC, FIC e DEMIC. Na continuidade, a gente não concede um prazo para a distribuidora corrigir a continuidade. Assim que a infração é notada, o consumidor já faz uso à compensação. A gente quer trazer esse raciocínio também para a tensão em regime permanente. E a valeria seria uma mudança. Nós estaríamos valendo para todo tipo de apuração. Tanto para o que é feito hoje, como também para os medidores eletrônicos. Isso, perfeitamente. Outra alteração de respeito à alteração no critério de expurgo na apuração de tensão em regime permanente. A tensão em regime permanente é apurada em janelas de 10 minutos. São 1.008 leituras de 10 minutos cada uma. Aqui isso dura aproximadamente uma semana. Se dentro dessa janela de 10 minutos ocorrer um fenômeno que a gente chama de elevação ou afundamento momentâneo, essa janela de medição de 10 minutos é expurgada, ela é rejeitada e iniciada a outra. Ocorre que para detectar o afundamento ou a elevação momentânea, isso exige um medidor muito preciso, que é caro também. Só que esses fenômenos têm muito pouca influência no resultado final da apuração. Então, eu faço exigência que é cara para o medidor e que não tem muita significância para o resultado final. Então, a nossa proposta é não expurgar as leituras em que ocorre esse fenômeno. Por quê? Porque ele não vai alterar muito o resultado final se a gente considerar ou não esse fenômeno. Por fim, falando das leituras de caráter geral ainda, a redefinição dos limites de tensão precária e crítica. Hoje, para cada nível de tensão em baixa tensão, para cada tensão nominal da baixa tensão, tem uma tabela diferente para definir tensão adequada, tensão precária e tensão crítica. São oito tabelas, só que as tabelas não guardam um padrão entre si. A ideia é estabelecer padrão de formação entre essas tabelas. A justificativa para isso é sanar algumas incoerências, por exemplo. O consumidor 220 volts trifásico tem limites diferentes do que o consumidor 220 volts monofásico. Isso não tem muita lógica. Então, a gente quer primeiro sanar algumas incoerências que existem nessas tabelas. Segundo, é simplicidade, substituir as oito tabelas por uma só e dar uma regra de formação única para todas essas tabelas. Só que para fazer isso, como a gente está mudando o critério de definir se uma tensão é adequada ou não, a gente estudou os equipamentos que são utilizados na baixa tensão. A gente comparou os novos limites que a gente está propondo com a suportabilidade desses equipamentos e a gente viu que não tem muita influência os novos limites nos equipamentos. Até porque a gente tem que ter em mente que os equipamentos são ou 110 ou 220 volts, em sua maioria, independente da quantidade de tensões nominais que existem hoje. Outro justificativo também é facilitar a programação do medidor da A152. Entrando nas modificações que foram necessárias em função da resolução A152, primeiro diz respeito à tabela de medição e ao histograma. Quando vai apurar os indicadores de tensão em regime permanente, o DRP e o DRC, o medidor tem que registrar, ele tem que guardar na sua memória todas as 1.008 leituras utilizadas para o cálculo. Por que é isso? Porque se depois eu quiser fiscalizar e calcular no braço se o medidor fez a conta correta, eu tenho ferramenta para isso. Eu tenho as 1.008 leituras para calcular no braço. Só que isso a gente está dispensando para a medição ininterrupta, para a medição proveniente da A152, porque isso iria elevar de forma significativa o custo do medidor em relação à memória. E existem outras formas de eu verificar se o medidor está fazendo o cálculo de forma correta sem ser no braço. Outra mudança diz respeito ao limiar entre subtensão e interrupção. Quando a tensão está muito baixa, os medidores de tensão em regime permanente, ele tem que continuar funcionando para diferenciar a interrupção de subtensão. Esse limite hoje é 10% da tensão nominal. A nossa proposta é levar esse limite para 70% para não exigir que o medidor funcione em tensões extremamente baixas. Por exemplo, 10% de 127V dá 12,7V. Isso exigiria fontes especiais no medidor, que também careceria seu custo. Quando a gente eleva esse limiar para 70%, os medidores precisam funcionar só até 88V, que é o padrão de hoje. E, além disso, a alteração desse limiar, a gente também acredita que não vai alterar o resultado final, porque dificilmente a tensão fica de forma sustentada entre 10% e 70% da tensão nominal. Por fim, falando da apuração dos indicadores de continuidade, DIC, FIC, DEMIC, dos consumidores que forem dotados do novo medidor, se o medidor apura as interrupções, não há razão para a distribuidora não utilizar o valor apurado pelo medidor na apuração dos indicadores de continuidade. Como o medidor está instalado no padrão de entrada do consumidor, ele reflete da forma mais fiel possível a percepção do consumidor quanto à continuidade do serviço. Só que o registro do medidor tem que ser diminuído dos expurgos, que estão previstos no módulo 8 também. Só que como esses expurgos devem ser raros, é por isso que eles são expurgos, se expurgo for frequente ele deve virar regra, o expurgo é raro, como esses expurgos são raros, normalmente o valor medido pelo medidor deve ser igual ao DIC que deve ser apurado pela distribuidora. Se houver alguma diferença, se tiver havido algum expurgo, a distribuidora deve justificar para o consumidor a ocorrência desse expurgo. Sobre o módulo 6, a gente está fazendo também duas pequenas modificações, a gente está aproveitando a oportunidade, que é a gente está retirando a necessidade de que a distribuidora envia o DEC e o FEC total. Por quê? Porque ela já manda o DEC FEC segregado. A soma dos DEC FEC segregado dá o DEC FEC total. Então, ela está mandando duas informações iguais. A outra mudança diz respeito à redução do prazo de envio dos indicadores coletivos, de 30 para 15 dias. Hoje a distribuidora tem até 30 dias para mandar os indicadores coletivos para a ANEL. A gente está propondo reduzir esse prazo para 15 dias. Primeiro porque a gente acredita que é um prazo factivo para a distribuidora, ela vai fazer isso sem muito esforço. Segundo porque a gente precisa de agilidade para agora divulgar a componente Q do fator X e divulgar o ranking de continuidade de serviço. A gente precisa de um envio antecipado desses indicadores. E na resolução normativa 502, na própria resolução, a gente está fazendo uma pequena alteração depois de conversar com os fabricantes e medidores. Hoje está lá previsto no artigo 3º que o medidor deve registrar todas as interrupções ocorridas nos últimos 3 meses. Só que eu não sei, o fabricante não sabe quantas interrupções vão ocorrer nos próximos 3 meses. Se ele for instalar esse medidor numa zona urbana, numa zona rural, isso varia bastante. Então a gente está propondo padronizar o medidor, ao invés de registrar nos últimos 3 meses, o medidor deve registrar as últimas 100 interrupções. A gente acredita que esse valor é bem suficiente, considerando que na média o consumidor brasileiro tem 11 interrupções por ano, 100 interrupções para 3 meses, a gente acredita que é mais do que o suficiente. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 13 a 15, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42795. Senhores diretores, conforme apresentado, nós estamos promovendo uma alteração nos modos operandos da distribuidora. Diante disso, até a proposta que faça é que seja feita uma audiência pública de 60 dias. O voto, se não houver objeção do colegiado, eu dou por lida a abertura de audiência pública, que ele foi muito bem abordado aqui pela excelente apresentação técnica que o Davi acabou de promover. Eu faço só uma ponderação que essa proposta de regulamento não contém análise de impacto regulatório pelo fato de o processo ter sido instruído pela área técnica antes da entrada em vigor da norma de organização anel nº 40-2013, que exige essa análise a partir de 8 de agosto. Essa é a primeira sessão em que as propostas de regulamento têm que vir acompanhadas de análise de impacto regulatório. Então, a SRD iniciou os estudos referentes ao regulamento em janeiro deste ano, finalizando em julho, quando o preenchimento do formulário do AIR ainda não era exigível. Então, a nota técnica é da área de nota anterior a 8 de agosto. E, adicionalmente, senhores diretores, eu pondero que as principais alterações aqui propostas são decorrentes de publicações da Resolução 502. A gente está dando eficácia a regulamentos já publicados, principalmente o da Resolução 502, cuja vigência inicia-se em fevereiro de 2014. Daí, portanto, a importância de ter esse regulamento publicado já até fevereiro de 2014. E como se trata de alterações motivadas pela publicação de outros regulamentos, entendo, então, ser, nesse caso, dispensável a AIR. Passa a leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-3042-2013-11, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 19 de agosto a 18 de setembro, perdão, audiência pública de 30 dias, 19 de agosto a 18 de setembro, com sessão presencial aqui em Brasília, na sede da ANEL, para o dia 17 de outubro. Pode ser, setembro. É, está certo, 17 de setembro. Com o objetivo de discutir a proposta de revisão dos módulos 6 e 8 do PRODIST, motivada pela inclusão do sistema de medição de que trata a Resolução Normativa 502, de 2012, de aperfeiçoar dispositivos relativos à apuração de tensão em regime permanente. Romeu, só, eu estou falando sempre em 60 dias, eu acho que tem um ajuste aqui no texto, o que está errado é 18 de setembro. A proposta é que seja mesmo 18 de outubro. Então, é 60 dias mesmo de audiência pública, com sessão presencial em Brasília, em 17 de outubro. Isso, né, Matar? Em discussão. Bem, eu só faço uma consideração com relação à questão do análise do impacto regulatório. Eu acho que para abrir a audiência, de fato, pelas razões já comentadas, eu seria dispensado. Mas eu acho que para fechar a audiência, deveríamos fazer. É, mas eu acho que a norma já está em vigor, eu não vejo por que não fazer. Eu acho que isso aí temos que analisar. Eu acho que vale para essa e para as demais que estamos abrindo a audiência. porque fica ruim. A própria ANEL aprova uma análise de impacto regulatório, que é importante que seja feito, e aí, nos primeiros regulamentos, a gente já não observa. Então, eu acho compreensível para a abertura da audiência pública, mas, em paralelo com a discussão da audiência pública, eu acho que nós devemos fazer, sim. Até porque é uma questão simples, não é tão complexa assim. E aqui, eu acho que tem alterações significativas, que eu acho que são bem-vindas, em boa hora, essa questão da correção do nível de tensão, que eu acho que é uma evolução importante, tem uma questão aqui relevante, sem dúvida nenhuma. Então, a não ser que a gente revisite o tema, eu acho que a gente tem que revisar a norma de impacto regulatório, mas a minha observação é, nesse sentido, a gente pode discutir na sequência, porque isso será, terá um desdobramento no fechamento da audiência. Mas eu estou fazendo questão de fazer o registro, porque nós temos essa e outras, nós estamos abrindo a audiência pública, se nós formos flexibilizar, vamos flexibilizar para todos, ou então não devemos flexibilizar, acho que a gente pode discutir isso aí oportunamente. É, Romeu, isso exige uma reflexão. Até porque, quando a norma foi editada, a data limite é 8 de agosto. Então, todo o regulamento agora que foi submetido à audiência pública, desde, a partir de 8 de agosto, de acordo com a nossa norma, exige a análise de impacto regulatório. E as audiências que estão sendo abertas hoje, nenhuma foi feita essa AIR. Tem suas justificativas, mas eu concordo com o que o diretor-geral coloca. Se tem a norma, exigindo a análise de impacto, ela tem que ser feita. Então, vamos refletir aqui, e se for o caso, fazer alguma modificação na norma. Mas, se ela está válida, ela tem que ser cumprida. Não, eu acho que, do jeito que o Romel falou, está bom. Mas, para a abertura da audiência pública, não é obrigado. Mas, dos dois processos que eu tenho, 14 e 15, um deles tem a análise do impacto regulatório. Que é o 14, um dos dois. Já para a abertura da audiência pública. É, porque a norma, Vildivaldo, ela exige na abertura da audiência pública. Não é na, isso, está expresso no regulamento aprovado por nós. Então, o que eu acho que a gente flexibilizar na abertura, ainda vai lá, mas aí a minha proposição é, vamos fazer uma reflexão sobre isso e entendermos que temos dificuldade em observar a norma, vamos flexibilizar a norma, porque nós não podemos, nós mesmos criamos a norma, e depois, na inauguração da norma, já não observamos a norma, não cabe isso. Bem, em votação, e esse assunto, então, fica, se vocês concordarem, na linha que propõe o doutor André, na abertura, excepcionalmente, a gente faz essa flexibilização, mas vamos discutir na sequência, em princípio, para todos os fechamentos, pelo menos, tem que ter. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a autor decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental entre 19 de agosto e 18 de outubro de 2013, com sessão presencial em 17 de outubro, em Brasília, com o objetivo de discutir a proposta de revisão dos módulos 6 e 8 do PRODIST, motivada pela inclusão do sistema de medição, de que trata a resolução normativa 502 de 2012, e aperfeiçoar dispositivos relativos à apuração da atenção em regime permanente.